Oi pessoal, tudo legal? Você que tá acompanhando a programação da TV Anguera já sabe, né? Nesta sexta-feira de carnaval tem Bom Dia Tocantins. E claro que a gente vai trazer muita informação pra você. Vamos de norte a sul do estado saber como é que estão os preparativos, né? Sexta de carnaval e o Bom Dia traz tudo o que vai rolar de norte a sul do estado. A gente te mostra tudinho ao vivo. E pra quem decidiu ficar em casa nesse feriadão de folia, tem uma receita de peixe na telha que, olha, tá de dar água na boca. É logo depois do Hora 1? Tô te esperando. Perde a hora não. A gente vai junto. Até as 8.